Ele já é velhinho, não para, olha a perna que eu achei, o apelho dela é? Branca! Mas ela é preta, tá gente? Não, você que é preta! Oi! A recalcada passa a mão, né? Lógico, quer deixar? Que é bonita, não é? Lógico! Ô cabelo, joga! Quem tem joga! Quem tem joga, né? Então a maquiagem é bem táctea, né? Lógico! Você é aquela prova d'água? Lógico! Bem cara, né? Quer deixar? É! Quer testar? Cadê? Tem água aí, pode jogar? Pode! Saber? Pode ou não pode? Não! Vou testar na hora! Você vai ser na minha régua! Lógico! Futebol é delas! O marido delas que pagou? É, lógico! É segredo! É segredo! É! E aí, vai sair com algum marido delas hoje? Lógico, já já, daqui a pouco! Vai embora com ele? Lógico! E elas, o que que elas fazem? Ah, elas vão passar mal! Vai de hotel, né? Lógico! Lógico! Calma, preta! É assim que tu faz nele! Elas não fazem, tu faz! Lógico! Quer deixar? Se ela não faz, eu faço! Melhor! Tu faz aí, faz eles felizes! Lógico! Deixa eles felizes! E tu pretende que ele larga ela pra ficar contigo! Todo dia de madrugada vai na minha casa! Ele fala isso pra tu? Fala! Fala que você é a melhor de todas! Você é a melhor de todas? Mulher de gêmeos! Tem gêmeos? Lógico! Por isso que eles gostam, né? Lógico! Tu tem o macetinho da rebolar? Lógico, tem mesmo! É bola de novo pra ele ver! Vai, joga! Mãe de gêmeo! Tem o macetinho! Ele vai largar ela pra ficar com ela! Jura, né? Já vai para lá que a senhora também não para!